Hoje, mais uma vez aqui, nos encontramos para a celebração da Eucaristia. Bem-vindos. Tenhamos presentes as seguintes intenções. Quinto aniversário de falecimento de Albino Miranda, sogros e cunhados. Sétimo aniversário de Aurélio Gomes de Ozevedo. Aniversário de falecimento Adolfo Carvalho de Brito, pais e familiares. António Ribeiro Matos, Avelino de Sousa Figueiredo, Domingos do Jardim Fernandes, José Dourado Monteiro, esposa e genros. Mário Carvalho Ferreira. Ação de Graças a São João Paulo II e Nossa Senhora da Ajuda. Elvira Jardim Correia e filho. Pai, sogro e avós de Sabina Miranda. António Pedrosa de Melo. Pais, irmãos e cunhadas. Angelina da Silva Brito e marido. Maria do Carmo da Pena Fonseca. Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima. A liturgia deste domingo fala-nos de Zaqueu, que não era um ser humano de conduta perfeita e irrepreensível, mas é precisamente na casa dele que Jesus escolhe ficar. Deus não se cansa de nos dar segundas oportunidades nem de nos perdoar. No entanto, temos de ir à procura, não para encontrarmos Deus, mas para sermos encontrados por Ele. Zaqueu recebeu Jesus na sinceridade daquilo que era a sua vida. Não saiu mais cedo para ir arrumar a casa, mas confiou a Jesus aquilo que ele era verdadeiramente sem máscaras. O amor de Deus não julga, perdoa e aponta um caminho. Neste início de semana de oração pelos seminários, olhemos com alegria e motivação para aqueles que querem seguir Jesus mais de perto e consagrar-se a Ele. Neste espírito de pé, acolhamos a procissão de entrada. Neste espírito de pé, acolhamos a procura, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus. Neste espírito de pé, acolhamos a procura, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus. Neste espírito de pé, acolhamos a procura, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus. Neste espírito de pé, acolhamos a procura, não para encontrarmos Deus, não para encontrarmos Deus, não para voirmos Deus, não para encontrarmos Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Lavámos a Deus pelo dom da nossa vida, lavámos a Deus pelo dom da chuva, mas também pelo dom do sol que hoje transparece sobre esta terra, mas de forma muito concreta hoje este sol que é Jesus quer transparecer bem dentro da nossa própria casa. Que casa será esta? Vamos estar atentos à palavra de Deus que Ele hoje nos vai dirigir e para que melhor o possamos acolher, essa mesma palavra, vamos abrir e rasgar o coração, abrir janelas para que esta luz que é Jesus nele possa entrar. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. que peguei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, a minha tão grande culpa e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que ouveis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Omnipotente e Misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente. Fazem-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Estão sentados, vamos escutar com atenção a Palavra de Deus. Leitura do Livro da Sabedoria Diante de vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. De todos vos compadeceis, porque sois Omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para que se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizestes, porque, se odiasses alguma coisa, não a terias criado. E como poderia subsistir, se vós não a quisésseis? Como poderia adorar, se não a tivesse chamado à existência? Mas a todos perdoeis, porque tudo é vosso, Senhor, que é mais a vida. O vosso espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso, castigais brandamente aqueles que caem e advertís-os que pecam, recordando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e acreditem em vós, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos, dia após dia, e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. O Senhor é clamento e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino, e anunciem os vossos feitos gloriosos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. O Senhor é fiel à sua palavra, e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam, e levanta todos os oprimidos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, oramos continuamente por vós, para que Deus vos considere dignos do seu chamamento e pelo seu poder se realizem todos os vossos bons propósitos e se confirme o trabalho da vossa fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos, irmãos, a propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Não vos deixeis avalar facilmente nem alarmar por qualquer manifestação profética, por palavras ou por cartas que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, com alegria, todos cantamos Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Ale Em Jericó E começou a atravessar a cidade Vivia ali um homem rico Chamado Zaqueu Que era chefe de publicanos Procurava ver quem era Jesus Mas devido à multidão não podia vê-lo Porque era de pequena estatura Então correu mais à frente E subiu a um sicómero Para ver Jesus que havia de passar por ali Quando Jesus chegou ao local Olhou para cima e disse-lhe Zaqueu deste depressa Que eu hoje devo ficar em tua casa Ele desceu rapidamente E recebeu Jesus com alegria Ao verem isto Todos murmuravam dizendo Foi hospedar-se em casa de um pecador Entretanto Zaqueu Apresentou-se ao Senhor e disse Senhores Vou dar aos pobres Metade dos meus bens E se causei qualquer prejuízo a alguém Restituirei quatro vezes mais Disse-lhe Jesus Hoje entrou a salvação nesta casa Porque Zaqueu também é filho de Abraão Com efeito O filho do homem não veio procurar E salvar o que estava perdido Palavra da salvação Glória a vós Senhor E este é o momento da partilha Da partilha não de bens Mas de partilha da palavra E é bonito nós olharmos aqui Para os meninos Do primeiro ano Que estão ao lado Com os nossos adolescentes Do décimo ano Porque é com eles Que na próxima semana Vós ides organizares A vossa festa E desde já obrigado Ao contributo Do décimo ano E obrigado também A vossa presença Olhai Todos nós conhecemos pessoas Que muitas vezes Andam tristes Mas não andam tristes Só um dia Só dois dias Só uma semana Às vezes um ano Há pessoas que muitas vezes Andam tristes Durante muitos anos E muitas vezes até Ao final Da sua própria vida Isto por causa daquê? Muitas vezes por causa De alguma coisa Que disseram Ou que fizeram E que estão arrependidos E não veem a maneira De dar a volta À situação E procurarem novamente Encontrar A alegria É precisamente sobre isto Que Jesus Hoje a todos nós Nos quer falar E veem que A história Que nós agora Acabamos de escutar No evangelho Mostra-nos precisamente isto Vê de que nós temos Um homem Que era um publicano Que já falávamos Na semana passada Que era Um cobrador de impostos Qual era o nome Que este homem tinha? Como é que se chamava? Zé Que eu Zé É um nome estranho Nenhum de nós Tem esse nome Mas este era Um cobrador de impostos E dizia o evangelho Uma coisa muito importante Dizia se ele era alto Ou se ele era baixo Ele era alto Ou era baixo Era Baixo Era pequenino E vê de que Quando ele ouviu falar Que Jesus Ia passar Na cidade De Jericó E ele disse Eu também quero ver Quem é Jesus Mas ele tem aqui Um problema E é um grande problema É que ele era Pequenino Havia muita gente À volta De Jesus Então ele encontra Uma solução E a solução Está ali Que vós encontrais Projetada O que é que dizia Há bocadinho o texto? Que ele subiu a uma Árvore Porque procurava ver quem? Quem era? Jesus E ele não queria ver Apenas a pessoa Ele queria saber Quem era Jesus E ele já ouvia falar Muitas vezes Que Jesus era amigo Das crianças Que Jesus era amigo Dos maiores pecadores Que Jesus convivia Com todos Não fazia distinção De pessoas E portanto Ele teve a curiosidade De saber Quem era Jesus Mas olhai Não foi só por acaso Por ele ser pequenino Que ele Subiu a árvore Há aqui outras coisas Bem mais importantes Que o texto não nos apresenta Mas que nós conseguimos Chegar lá E saberes quais são Esses elementos E essas realidades Tão importantes A primeira é esta Reparai Zaqueu Era um cobrador De impostos E portanto Ninguém gostava dele Porquê? Porque ele tinha a fama De explorar Aqueles que eram Os mais pobres A sua riqueza Não era Sinal Do seu trabalho Do seu suor Mas era fruto De explorar Aqueles que eram Os mais simples De roubar Esta expressão mesmo De roubar Aquilo que era Dos outros E que não lhe pertencia E foi com esta vergonha Que ele sentia Porque ninguém Era amigo dele Ninguém lhe passava cartão Como nós dizemos Muitas vezes Que ele subiu a árvore Porque ele queria ver Quem era Jesus Mas não queria Que ninguém o visse Porque tinha Vergonha Todos nós Já fizemos Hoje a experiência De virmos Da nossa própria Casa Até aqui Viemos de lugares Diferentes Desta mesma Comunidade de Gilmonte Mas tivemos Um objetivo E o objetivo Era chegarmos Aqui ao centro pastoral Para termos A sessão de catequese Que tivemos E agora Celebrarmos a Eucaristia Mas vejo Que isto também Se passou Com o Zaqueu O Zaqueu Ia na sua estrada E na estrada Cruzou-se Com outra pessoa E cruzou-se Com quem? Cruzou-se Com Jesus E antes De Zaqueu Isto é que é importante Antes de Zaqueu E ter com Jesus Foi Jesus Que veio ter com Zaqueu E o que é que ele diz? Zaqueu Desce depressa Porque hoje Não é amanhã Nem é ontem Porque eu hoje Dia 30 de Outubro Eu quero ficar Em tua casa E vejo que do medo E da vergonha Que ele sentia Do seu passado Ele sentiu Uma enorme Alegria E vejo que Quando Ele chega à casa Com Jesus Certamente Que Jesus Terá tido Uma conversa Com Zaqueu Olha Zaqueu Aquilo que tu fizeste Às pessoas Que fizeste aos teus amigos Aquilo não se faz Porque Explorar as pessoas Roubar aquilo que não é nosso Não é bonito E reparei que Jesus Não lhe ralha Nem lhe castiga Há apenas o alerta E lhe chama a atenção Olha fizeste isso Mas agora Não tornes a fazer E diante deste Conselho amigo de Jesus O que é que ele disse A Jesus Então olha Jesus Então eu vou Restituir Tudo aquilo que roubei Aos pobres E se porventura Eu o prejudiquei a alguém Eu vou dar Quatro vezes mais Isto foi a história Que nós escutávamos Agora vamos passar Esta história Para a vida de todos nós Vamos rápido Em três pontos apenas Rato Três pontos Que eu quero que vós fixejam Qual é o primeiro problema Ou o primeiro desafio De Ezaquiel Primeiro problema Era Pequenino Segundo problema De Ezaquiel A vergonha Paralisou-o Terceiro desafio Era o murmúrio A língua comprida Das outras pessoas Vamos ao primeiro Não interessa Se és alto Se és baixo Se és gordo Se és magro Se és novo Se és velho Deus vê-te E conhece-te E pode dizer Maria João Manuel Rita Ana Eu hoje quero ficar Em tua casa E vós aí Alto lá A minha secretária Está toda desarrubada Ainda não fiz os trabalhos De estudo-meio De matemática De biologia De fisico-química De filosofia Ainda não Não te preocupes com isso Porque A visita de Jesus Nunca é uma visita De etiquetas Vocês percebem Porque nós Ele não precisamos De esconder nada Nem precisamos De arrumar a nossa casa Nem de arrumar O nosso coração Porque Ele vê-nos E conhece-nos Muito melhor Do que nós próprios Isto é a primeira Recomendação A segunda A vergonha A vergonha Paralisou Ezaquiel Nós quando fazemos Alguma coisa de errado Ou dizemos Alguma mentira Nós procuramos Nos esconder Ou esconder Aquilo que fizemos Ou esconder Aquilo que dissemos Porquê? Porque não queremos Que ninguém Descubra Ou seja A vergonha Não nos deixa Andar de cabeça Levantada Nós procuramos Encolher Quase como O caracol Mas aqui Jesus Quer dizer-nos Uma coisa muito importante Sabes o que é Que Jesus Nos quer dizer É que Deus Gosta de ti Da maneira Como tu és Percebem ou não? Deus gosta de ti Da maneira Como tu és Esta é a segunda Certeza de Jesus Agora vamos À terceira certeza Reparai que O maior desafio E o maior obstáculo Que Ezaquiel teve Foi o murmúrio Das pessoas A língua comprida Dos amigos Reparai Então como é que é Este mestre Que é Jesus Como é que ele foi Escolher Comer a casa Do maior pecador Que há aqui na terra E há aqui tanta gente boa Que Jesus podia ter E lá dormir E não escolheu E porquê é que escolheu Este pecador? São as línguas compridas Isto acontece muito Na nossa vida Quando alguém na escola Às vezes faz uma asneira Nós às vezes Não vamos corrigir a asneira Vamos ainda deitar Lenha para a fogueira Fazer ainda mais chacota Aquele colega que falhou O facto é que Olhem uma coisa A moeda tem sempre Duas caras Percebem ou não? Eu hoje falho Que é o dia 30 Amanhã podes falhar tu E se eu falhei E aqui a colega Me deu uma segunda oportunidade Certamente que ela amanhã Vai falhar Eu vou-lhe dar Uma segunda oportunidade E é assim que Jesus Olha para nós Reparai Das maiores besteiras Qual é a expressão Que eu uso? Das maiores besteiras Que nós possamos Já ter feito Ou já ter dito Deus não deita nada Ao lixo Da nossa vida Percebem ou não? Deus não deita nada Ao lixo Da nossa vida Ele acaba por reciclar Esta expressão mesmo Ele acaba por reciclar Todas as nossas atitudes Porque só quando nós erramos É importante aprendermos isto Só quando nós erramos E reconhecemos que erramos É que nós crescemos É que nós nos tornamos adultos Percebem ou não? Quem diz que nunca errou Não é uma pessoa humilde E quem diz que nunca errou Não é uma pessoa amadora E portanto Nós não temos que ficar Amarrados Ao passado Temos é que viver O hoje Como diz o Sérgio Godinho Na música portuguesa Hoje é o primeiro dia Do resto da tua vida Os sonhos de ontem Já não são de hoje É hoje que tu sonhas Para amanhã Conseguires construir Outra ideia E termino Há bocadinho Na primeira leitura Dizia uma coisa Muito importante É que o mundo inteiro O planeta Terra Que nós vivemos Aos olhos de Deus São como um grão De areia Numa balança Não pesa nada E tudo aquilo Que existe no mundo É porque Deus o quis Vamos fazer uma pergunta Mais difícil Para os mais inteligentes Apenas Quem é que está aqui Pediu para vir este mundo Levanta o braço Pediste Meteste uma cartinha Mandaste um e-mail Ao teu pai E à tua mãe A dizer Que querias nascer Que querias vir Perceberam o que quis dizer? Não perceberam? Se estamos aqui É porque alguém quis E não nos quis Para a desgraça Nem nos quis Para a tristeza Entendem ou não? Se este Deus Criou porque nos quis E ama-nos Como nós somos Reparai Ele numa pedra Jesus numa pedra É capaz de fazer Nascer uma flor Se quiser De uma tristeza É capaz de fazer Nascer um sorriso De um deserto É capaz de fazer Nascer um rio De um sofrimento É capaz De nos pôr Alguém à nossa frente Que nos dá Um conselho E nos dá Uma palavra Transformadora Afinal Para Deus Nunca é tarde E olha aí uma coisa Onde realmente Deus nos procura Não é na tua casa Mais nova Ou mais velha Mais rica Ou mais pobre Não é nessa casa Que Deus te procura A casa primeira Que Deus te procura Nunca esqueças isto É o teu próprio coração E portanto É neste momento Neste silêncio Que vamos fazer Que nós a Jesus Vamos dizer Se vale a pena Ou não Alimentar Este nosso desejo De que Ele Dentro de nós Venha Viver connosco Que assim seja Vamos então Por confiados Neste Deus Dizer que nele Acreditamos Dizem-me pois Credes em Deus Pai Que amou tanto O mundo Que lhe deu O seu Filho Unigénito Compadecendo-se De todos Os seus filhos Credes em Jesus Cristo Filho do homem Rosto da misericórdia Do Pai Que veio procurar E salvar O que estava perdido Credes O Espírito Santo Senhor Que dá a vida Está presente Em todas as coisas Para que possam Existir E subsistir E subsistir Credes na igreja A casa do Pai Chamada a acolher Todos os filhos De Deus Com a sua vida Fatigante Credes na ressurreição E na vida eterna No encontro Definitivo Da vossa vida Com o Senhor Esta é a nossa fé Esta é a fé Da igreja Que nos gloriamos De professarem Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Irmãs E irmãos Oremos pela igreja E por aqueles Que mais precisam Sabendo que o Pai Conhece tudo Mesmo que ainda Não saiu Dos nossos lábios E digamos Com humildade Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Para que a igreja De Deus E os que a servem Estejam prontos A acolher os pecadores E a ajudá-los A converter o coração Oremos Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Para que os rejeitados E mal vistos Por alguém Encontrem sempre Quem os acolha Como irmãos E os ajuda A refazer As suas vidas Oremos Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Para que as famílias Da nossa comunidade Paroquial Saibam acolher Com alegria De Zaqueu Os estrangeiros Os que estão De passagem E os mais pobres Oremos Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Para que todos Aqueles Que se sentem Excluídos Como Zaqueu Saibam que o amor De Cristo Não julga Nem se emvergonha Da nossa realidade Oremos Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Para que nós Hoje mais do que nunca Saibamos motivar E propor a vocação Sacerdotal Aos nossos jovens E apoiá-los E apoiá-los Neste caminho Oremos Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Para que todos Os nossos Defuntos A quem Deus Concedeu O dom da fé Recebam no céu A eterna recompensa A eterna recompensa Oremos Pela vossa misericórdia Salvai-nos Senhor Rezamos por todos Vós Rezamos pelas Vossas famílias Aqueles que vivem Mais tristes Abandonados Rezamos também Pelo dom da vida Da Lia Miranda Do primeiro ano Do Gonçalo Diniz Do décimo ano E também Da Catóquia Estava Landina Para que Deus Olhe para eles Com amor E lhes conceda Uma vida Concreta Nos seus sonhos E nos seus projetos Oremos Irmãos Deus Pai Que em vosso filho Procuraste hospedagem Em casa De um grande pecador Fazem-nos convidados De cada pessoa Dá-lhe a todos A paz do coração E a graça De vos acolhermos Com alegria Por Cristo Nosso Senhor Então pode sentar E com o coro Vamos todos cantar Não pode ser Eu preciso do ar e da água Eu preciso do azul do céu Eu preciso sempre mais e mais Do carinho de Deus Eu preciso do ar e da água Eu preciso do ar e da água Eu preciso do azul do céu Eu preciso sempre mais e mais Do carinho de Deus Eu preciso do mar e da água Eu preciso do mar e da água Eu preciso sempre mais e mais do carinho de Deus. Eu preciso do mar e da terra, eu preciso do azul dos céus, eu preciso sempre mais e mais do carinho de Deus. Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus, Pai, o Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oferta pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Deus nosso Pai, nós vos damos graças com Jesus Vosso Filho, foste vós que nos criastes Nos chamais a viver para vós e a amar-nos uns aos outros como irmãos Graças a vós podemos compreender-nos Viver juntos as nossas dificuldades e as nossas alegrias Por tudo isto, Deus nosso Pai, estamos contentes e vos damos graças Com todos que acreditam em vós, com os anjos e os santos Nós vos louvamos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor do Universo O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor do Universo O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória O céu e a terra proclamam para sempre a Tua glória Tomou, tomei um cálice com vinho, deu-vos graças e entregou aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Disse-lhes ainda, faze isto em memória de mim Mistério da fé Por isso estamos aqui ao Pai, reunidos na vossa presença, cheios de alegria Lembrámos o que Jesus fez para nos salvar Neste santo sacrifício que ele confiou à sua igreja, celebrámos a sua morte e a sua ressurreição Pai Santo que estás nos céus, aceitai-nos com o vosso Filho Jesus, a quem tanto a mais Foi por nós que Jesus quis dar a vida, mas vós o ressuscitaste Ele vive agora junto de vós, mas também está sempre convosco Um dia ele virá na sua glória e o seu reino não terá fim Então já não haverá ninguém triste, nem doente, nem infeliz Pai Santo que nos chamastes para recebermos com alegria nesta mesa o corpo de Cristo Fazer que este alimento nos torne mais fortes para sermos cada vez mais vossos amigos Em comunhão no Espírito Santo, sermos mais unidos e amigos uns dos outros Ajudai-se Senhor o nosso Santo Padre, o Papa O Papa O nosso Arcebispo E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Dá-nos a todos nós a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz Dá-nos também a oportunidade de um dia estarmos juntos de vós Com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus Seu Esposo José E com os Santos do Céu Para vivermos convosco para sempre Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre O mundo inteiro, aos olhos de Deus São como um grão de areia na balança Tudo aquilo que existe, Deus ama E se nós existimos, é porque Deus também gosta de nós E um pai jamais pode querer o mal do seu filho Pois como filhos que somos, às vezes melhores, outras vezes menos bons Vamos com alegria cantar a oração que o seu filho Jesus nos ensinou Tua voz que me chamou E me pediu que me entregasse a meu irmão Essa voz me transformou A minha vida, ela mudou E só penso agora, Senhor Em repetir-me Pai nosso, em Ti cremos Pai nosso, Te oferecemos Pai nosso, nossas mãos E mãos Pai nosso, em Ti cremos Pai nosso, Te oferecemos Pai nosso, nossas mãos E mãos Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido Não nos deixeis que ir em tentação Mas livrai-nos do mal Pai nosso, em Ti cremos Pai nosso, Te oferecemos Pai nosso, nossas mãos De irmãos Pai nosso, em Ti cremos Pai nosso, Te oferecemos Pai nosso, nossas mãos De irmãos Livrai-nos do mal, Senhor Dei-me da paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não alheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja Dá-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Já dissemos hoje ao longo do dia várias vezes Que Deus criou tudo porque quis E a livre iniciativa foi de Deus Mas Deus quando criou o mundo E criou o homem e a mulher Criou-os também para que eles fossem felizes Criou-os também para que eles vivessem em paz E agora a questão é esta Porquê é que nós hoje não sentimos paz? Porquê é que não sentimos paz na nossa casa e na nossa família? E porquê é que nós não sentimos paz no mundo inteiro? Será a culpa de Deus? Seja esta prece de paz por todos e por cada um Que nós neste cântico a Ele vamos dirigir A paz esteja convosco Disse Jesus aos discípulos Assim como o Pai me virou Também nos enviou a pós A paz esteja convosco E em si vai O reino de Deus Tirais, que tirais o pecado do mundo É de piedade de nós É de piedade de nós O reino de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Tende piedade de nós O reino de Deus Que tirais, que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós A paz Felizes convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem treze a minha morada Diz-me a palavra e eu serei só Amém? Amém. 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 Oremos. Multipliquei a nós, Senhor, os frutos da vossa graça para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Amém. Amém. Três desafios que o Ezequiel passou, era de baixa estatura, a vergonha o paralisou e também certamente as mentalidades e as atitudes rapidamente de censura da parte da multidão. Jesus não te interessa se és alto ou se és baixo, ele vê-te e conhece-te. Na vergonha não te paralisa, porque para Deus nunca é tarde a nossa mudança E também os juízes dos outros a Deus não interessam Nunca te preocupes que os outros pensam e dizem de ti Porque Deus ama-te da forma como és Só é capaz de usar de misericórdia para com os outros Quem também já em si sentiu a misericórdia de Deus O Senhor esteja convosco Abençoo-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Um domingo feliz em família, uma boa semana e dêem paz que o Senhor vos acompanhe Abençoo-vos o Deus 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 Abençoo-vos o Deus